Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dreamleague Soccer E dessa vez rapaziada, eu vou estar ensinando vocês aqui como bater falta no DLS 22 Tem diversas formas de bater falta aí no DLS, no entanto, na minha opinião, só duas formas são eficazes Que serão as duas formas que eu vou estar ensinando aqui para vocês agora, beleza? Vamos lá, vamos aqui em mais, menu de treinamento Bom rapaziada, a primeira forma para se bater falta é a falta padrão, né? Que é a falta que passa por cima da barreira E a segunda forma para bater falta é a falta na qual você bate no canto do goleiro Só que nessa segunda forma, a barreira não pode estar muito para a lateral do campo, mano Porque senão você não vai conseguir fazer o gol Quando sei que devo usar a primeira forma e quando sei que devo usar a segunda forma? Muito simples, rapaziada No modo online, aqui no treinamento, no caso, não vai dar para mostrar, né? Mas no modo online, se você percebe que o seu adversário colocou o zagueiro dentro do gol O que você vai fazer? Digamos que seja uma falta frontal igual a essa Seja uma falta igual a essa O cara colocou o zagueiro dentro do gol Você vai bater a falta comum, que é a primeira forma? A falta padrão, que é por cima da barreira? Não, porque se você cobrar essa falta comum, essa falta padrão, rapaziada O zagueiro dele vai tirar a bola E ele vai dar um chutão para frente Que vai meio que pegar um contra-ataque fatal Porque o jogador dele vai estar à frente do seu último zagueiro Porém, atrás da linha do meio campo Então não vai ter impedimento nisso, rapaziada E o jogador dele, né? Vai sair cara a cara com o seu goleiro E ele vai ter grandes chances de fazer o gol Então, o que você vai fazer? Você vai bater da segunda forma, rapaziada E aí, vocês devem estar me perguntando Na segunda forma, também não tem contra-ataque? Bom, rapaziada Na segunda forma, há três possibilidades de acontecer alguma coisa O gol O goleiro espalmar para escanteio Ou seja, a bola vai continuar com você Você chutar para fora Na verdade são quatro, né? E a outra é o goleiro defender, encaixar a bola Só que se o goleiro defender e encaixar a bola, rapaziada Se ele der um chutão Ele não vai chegar até o jogador Até o jogador que está ali na frente do zagueiro, né? Porque no caso, os seus jogadores vão estar voltando Seus zagueiros vão estar voltando para recompor a linha defensiva Então, se chegar no jogador ali Sua linha defensiva já vai estar recomposta O que ele pode fazer é colocar a bola no chão Caminhar com o goleiro E dar um chutão Quando sair fora da área Mas aí, vocês já vão estar atentos, né? Se o cara colocou a bola no chão A probabilidade dele dar um chutão no jogo, né, rapaziada É enorme E aí, vocês já vão estar atentos para apertar a letra C Para o seu goleiro sair, né? Porque na outra forma, rapaziada Na primeira forma, né? Se ele der um chutão com o zagueiro A bola vai cair lá no meio campo O teu goleiro, ele não vai chegar Dessa forma, que é a segunda forma Na qual o goleiro coloca a bola no chão Caminha e dá um chutão A bola vai cair, basicamente, para dividir entre o goleiro e o zagueiro E a vantagem sempre é do goleiro Se a bola não for no meio campo, né? Se a bola cair ali entre a linha divisória do goleiro e do atacante Então, aconselho muito a cobrar dessa maneira Se o seu adversário colocar um zagueiro dentro do gol Bom, então vou estar mostrando aí uns exemplos E como que cobra dessa forma? É muito simples Você coloca a seta bem para o lado mesmo do gol Bem para o cantinho mesmo do gol Porque tem que ser bem no canto mesmo, rapaziada Não pode ser no meio do gol, senão o goleiro vai encaixar a bola E vocês enchem o máximo a letra B Vocês não vão cobrar com a letra A Vocês vão cobrar com a letra B Rasteiro, rapaziada Rasteiro Para ter pouca chance do goleiro dele conseguir defender a bola Beleza? Vou estar mostrando aí agora no exemplo Bom, nesse exemplo aí, rapaziada Cristiano Ronaldo, ele chutou perfeito, né? Só que a bola não pegou muita curva Acabou batendo na trave e na mão do goleiro E inacreditavelmente a bola não entrou, mano Porque era para essa bola ter entrado, né? Mas acabou indo para fora E no caso você teria ganho o escanteio Bom, rapaziada Agora eu vou mostrar outro exemplo aqui Da mesma falta praticamente, né? Só que de um ângulo um pouco diferente Dessa vez uma falta bem sucedida, né? E, rapaziada, essa falta aí Ela é sim difícil de ser cobrada Porque tem que ser perfeita ela Se for um pouco para a esquerda o goleiro pega Se for um pouco para a direita O goleiro, é... A bola acaba indo para fora, né? Então tem que estar treinando bastante, rapaziada Para evitar errar essa falta, né? No modo online É claro que se errar A chance de você levar um gol de contra-ataque É mínimo comparado a outra A outro estilo de falta, certo? Então fiquem aí com o exemplo agora Um exemplo bem sucedido aí Vocês podem ver que o goleiro Ele não alcança Se a falta for perfeita Ele não chega na bola Eu estou usando o corto A Overall 96 E pode ver que ele não alcança a bola Bom, agora vamos para o exemplo da falta comum, né? Aquela falta que bate por cima da barreira, rapaziada E uma coisa que eu percebi de diferente do DLS21 É que essa falta comum Você não pode encher muito a barrinha, rapaziada Tem que ser no máximo uns 10% ali da barrinha Essa primeira falta aí eu cobrei Eu enchi acho que uns 30% da barrinha E acabou meio que isolando a bola, né? No caso Então tem que ser com 10% da barrinha, rapaziada O que é 10% da barrinha? Tu basicamente dá um toque e solta Um toque, pressiona ali por segundos, né? E solta, rapaziada Tem que ser 10% da barrinha para a bola poder entrar Se for mais, a bola vai sair ou vai pegar no travessão, beleza? Bom, rapaziada No caso desses dois próximos exemplos de falta Que eu vou estar mostrando aí agora Percebe-se que a bola está um pouco mais longe da área, né? Então vocês vão encher 20% da barrinha Se estiver um pouco longe da área Vocês enchem 20% da barrinha Se estiver basicamente pertinho ali da área Quase em cima da linha Vocês enchem 10% da barrinha, beleza? Bom, rapaziada E vocês devem estar se perguntando Como sei se a bola está distante ou perto da área? Bom, é muito simples Vocês vão tomar por base a meia lua da grande área, rapaziada Que é esse meio círculo aí que tem na área Se a bola estiver antes do meio círculo, rapaziada Você sabe que a falta é meio que de longe E você tem que estar batendo ela aí a 20%, né? Enchendo 20% da barrinha E no caso, se a bola estiver entre o meio círculo E a linha da grande área, rapaziada Aí vocês sabem que tem que estar batendo a 10% da barrinha, né? Enchendo 10% apenas da barrinha Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Comentem aí embaixo se vocês têm mais algumas dúvidas aí Sobre o Dreamleague Soccer Que eu trago mais tutoriais aí pra vocês Lembrando que eu já trouxe vários tutoriais aí para o canal, rapaziada Tem tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, fui E até o próximo vídeo Tchau